Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo, eu vou pedir o like de vocês, mano, é muito importante pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Aqui embaixo também tem o botão de inscrever-se, galera, pra você não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal. Todo dia sai entre dois a três vídeos aí, tem dia que sai quatro... Então, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, mano, porque tem vezes que o YouTube não manda o vídeo pra você. Então, mano, ativa o sininho toda vez que eu liberar vídeo, vai sair no celular de vocês, o Wolf acabou de enviar um vídeo. Então, mano, faz isso que é muito importante, beleza? A gente tá quase chegando a dois milhões e trezentos, então, mano, vamos bater esse mês ainda aí, mano, e é nóis, demorou, galera? Então, eu conto com vocês aí embaixo com o like favorito, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então, me segue lá que é nóis. Então é isso aí, fiquem aí com o vídeo, ficou muito legal e é nóis. Então, fiquem aí com o vídeo e tamo junto. Ah, eu nem consegui dormir essa noite, só de ficar pensando que o Sasuke, ele deixou a Vila da Folha, só pra ir em busca de poder, sabe? Só pra ele concluir a vingança dele. Ai, o que o cara não faz por poder, né? Meu Deus do céu, mas o Kakashi-sensei me contou um pouco da história do clã dele. O clã dele foi assassinado por um membro do clã dele mesmo. E esse membro do clã era nada mais, nada menos que o irmão dele, o Itachi. E ele viu os pais dele serem mortos na frente dele, pelo próprio irmão. Então, aquele dia, nos primeiros dias que a gente se reuniu no time 7, o Kakashi-sensei perguntou o que a gente queria pra nossa vida. E o Sasuke falou que queria só se vingar. Então, eu vou entrar aqui nesse lugar, aonde o clã dele ficava. Mas acho que não vai ter ninguém, né? Porque os dois únicos sobreviventes do clã dele é o irmão dele e ele. E agora os dois já deixaram a Vila. Mas por quê? Por que o Itachi mataria o clã inteiro dele? É o clã dele, era a família dele. E o Sasuke nessa ambição, né? De se vingar. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, deixa eu entrar aqui. Ai, eu preciso trazer meu amigo de volta pra Vila. Olha, olha isso, tudo velho. Nossa, nem parece que tinha um clã inteiro aqui antes. Eu não vou entrar, né? Não vai ter ninguém lá dentro pra me pedir alguma informação, alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Olha que coisa velha, móveis antigos, coisa feia. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas eu não entendo, eu não entendo por que o Itachi mataria todo mundo. Por quê? Por quê? É a família dele. Eu que nunca tive família, já dou valor nisso. Ai, mas não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu não vou deixar o Sasuke fazer merda sozinho. Se ele for fazer merda, eu vou matar ele. Vou trazer ele de volta pra Vila. Eu não quero saber. Ai, tá. Não valeu de nada eu ter vindo aquele... Nesse clã dele. Ai, meu Deus do céu. Tá, eles eram a... Eles eram a polícia da Vila, né? É. O clã do Sasuke é um dos clãs mais fortes que existem, né? Ele tem aquele Sharingan dele que permite fazer várias coisas. Ai, ai, viu? Tá, deixa eu lá ver aonde o Sasuke acertou aquele Jutsu. Se tá tudo bem com as pessoas, né? Porque ele quase, quase, quase destruiu a Vila ontem. Ai, ai, esse cara me irrita. Olha isso. Olha isso o que ele fez. Olha isso. Ele destruiu tudo isso. Meu Deus do céu. A troco de quê? A troco de quê? Olha isso. A troco de quê, Sasuke? A troco de quê? Por que que você é burro? Por que que você não deve ter ajudado? Ai, meu Deus do céu. O Sasuke, ele acha que ele tá sozinho. Mas ele esquece que ele tem um amigo aqui por ele. Que sempre vai estar com ele em qualquer hora. Eu gosto dele. Ele é meu amigo. Então eu tenho que provar minha amizade pra ele. Eu tenho que ir atrás dele. E trazer ele de volta. Que eu tenho que explicar pra ele que poder não é tudo. Eu espero que esteja todo mundo bem que morava aqui, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, e agora? Por onde começar? Por onde começar? Pra onde ele pode ter ido? Sasuke! Ai, idiota! Por que que você... Eu não sei nem por onde começar. Por onde esse idiota iria? Aonde que o Orochimaru vive? Ai, meu Deus do céu, viu? O que eu faço agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu não sei. Eu não faço ideia. Esse cara me irrita muito. Muito, muito, muito. Eu acho que eu poderia fazer alguns colonizações pra me ajudar a procurar, né? Eu acho que seria uma boa. Ai. Eu não sei nem por onde começar. Ai, já faz muito tempo que eu tô andando já e eu não consegui encontrar. Ai, meu Deus do céu, viu? Opa! Calma. Tá pegando... Por que estaria pegando fogo no meio do nada assim? Isso é estranho. Não tá nem chovendo pra cair raio na árvore. Isso tá muito estranho. Eu acho que isso é coisa do Sasuke. Eu acho que isso é culpa do Sasuke. Porque ele tem esse jutsu. Ele sabe fazer o estilo fogo. É uma técnica do Zutiras isso. Ai, então quer dizer que ele passou por aqui. Deixa eu apagar esse negócio. Ai, eu errei. Ai, meu Deus do céu. Vai. Pronto. Tá, então quer dizer que o Sasuke passou por aqui. Calma. Calma. Eu tenho... Ai, eu tô ficando cansado já. Eu já andei muito e eu sinto que não era bom ficar andando sozinho aqui perto. Então quer dizer que o Sasuke, ele enfrentou alguém ali. Pra ele ter usado o jutsu dele, ele não ia usar à toa esse jutsu. Então quer dizer que ele enfrentou alguém. Então quer dizer que ele... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho medo do que ele fez. Se ele tá bem, se ele não tá... Tem que continuar. Onde? Se eu fosse Orochimaru, aonde eu me esconderia? Já que ele é uma cobra... Ele deve ter algum lugar embaixo da terra. Não sei. Ai, tá me irritando. Mas eu juro que eu vou te trazer vivo, Sasuke. Eu juro. Eu prometo pra mim mesmo que eu vou te trazer vivo. Não importa como. Ai, eu vou por cima das árvores. Eu acho que é melhor, viu? Ai, meu Deus do céu. Esse cara me irrita. Por que ele tem que ser tão obcecado por poder? Ai, ai. Acontece, né? Tá. Tá. Se eu fosse uma cobra, aonde eu me esconderia? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Subir. Eu acho que eu vou... Subir. Não sei. Eu preciso subir. Se eu ficar num lugar alto, eu acho que é melhor pra mim. Ai, tá vindo aí. E ali? Ai, nem isso eu tô conseguindo mais. Tão cansado que eu tô. Ai, meu Deus do céu. Viu? Viu? Meu Deus. Meu Deus. É o que eu acabei de ver mesmo? É o que eu acabei de ver mesmo? Calma, 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 calma. Calma que eu não posso me precipitar agora. Porque se o Sasuke tá do lado dele, ferrou. Se o Sasuke tá do lado dele, ferrou. Calma. Eu vou ir mais de longe. Eu vou ir mais de longe. Eu vou ir mais de longe. Calma, 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 calma. Será que é isso mesmo que eu vi? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Meu Deus, é o Sasuke É o Sasuke Urochimaru Ai, Sasuke, por que você tá fazendo isso Com você mesmo, seu burro E agora, será que eu vou lá ou não Então é ali É ali o esconderijo dele Ele tá levando o Sasuke pra dentro do esconderijo dele Mas por que Por que que ele quer o Sasuke Ai, o Sasuke é burro e cai no conto Na lábia dele Ai, eu preciso voltar pra vila E contar tudo pro Hokage Ai, meu Deus do céu Mas será que eles vão acreditar em mim Ou será que eu vou sozinho Ou será que eu vou sozinho e enfrento os dois E levo o Sasuke de volta Eu prometi pra Sakura que eu ia trazer ele de volta Mas Ai, eu vou pra vila, eu vou pra vila É melhor do que enfrentar ele sozinho, meu Enfrentar ele sozinho, acho que eu estaria me matando Ai, eu preciso ir logo pra vila Mostrar aonde que é o esconderijo do Urochimaru Ai, Sasuke Ai, meu Deus do céu, tô com medo do que o Urochimaru vai fazer Com ele Ai, corre, 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 corre Ai Meu Deus do céu, eu preciso ir logo na vila Vai, 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 vai Eu vou usar um Jutos, eu vou usar um Jutos, danada Ai, eu tô me atrasando isso Deixa eu voltar logo pra vila, meu Deus do céu Bom, galerinha Será que o Sasuke vai sair vivo dessa? O que que será que tá acontecendo? Por que que será que o Sasuke é tão obcecado por poder? Lógico, quem já viu o anime tá ligado Como que vai ser, né, como que é Então, mano, eu espero que vocês tenham curtido aí, mano Se você gostou, sabe, deixa o like aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza Se inscreve no canal, se você não for inscrito, me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat, tá bom, galerinha Então é isso aí, conto com o apoio de vocês Um beijo, um abraço e tchau, tchau